Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomem de volta com o Fist e vamos lá pra mais uma região 100%, tá? Dessa vez é o Wonder Water Base, vou mostrar pra vocês aí certinho todos os itens colecionáveis, lembrando que no final eu vou deixar a imagem do mapa pra vocês verem aí se faltou algum lugar pra deixar 100%, então vamos lá, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal, e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Bora lá! Se inscrevam. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.